Quando sai embora, não pode comer tudo na sala. Sali do botão. Rogolio. Mas o que será isso? Sala de estar? De jantar? Um arsenal? Olha só essas armas. Quem é esse cara? Eu não sei. Ele ajuda essas calças humanitárias e depois coleciona essa tralha. Ele deve fazer isso para impressionar as mulheres. Elas gostam desses palhos de caridade. É, mas elas preferem a conta bancária dele. Lembre-se, quanto mais eles têm, menos de pressa. Ah, então ele deve ser o pior caráter da América. Olha isso aqui. Deve ter sido o rei dos homens de palha. E onde será que veio isso aí? Não faço a menor ideia. É japonês. Como você fala? Comprei o japonês. Quem é você? Ah, desculpa, Bruce Wayne. Alexander Nox. Eu já li suas reportagens e eu gostei muito. Obrigado, depois eu mando a conta. Vem que veio. Bruce Wayne. Agora tem certeza? Tenho, agora tenho. Eu vi as fotografias da Revolução. Foi você, não? Foi. Você tem um olho maravilhoso. Tem gente que diz que ela tem dois. Essa casa é linda. Eu adoraria fotografá-la um dia, se você deixa. Senhor Wayne, precisamos abrir alguns engradados de champanhe. O senhor me permite? Ah, claro. Pode abrir. Abra uns seis. Seis? É, seis. Seis. Tá bom. Seis. Obrigado. Você vai ficar aqui em Gotham City? É, estou querendo. Eu fiquei intrigada com o que Alex escreveu sobre o morcego gigante. Ah, sim. Certo. É. Batman. O morcego, eu sei. Isso é pouco perto da Revolução, não é? O que faz para ganhar a vida? Bom, eu estou envolvendo... Senhor, o comissário Gordon foi obrigado a se retirar. Ah, certo. Obrigado. Muito inesperado, não acha, senhor? Vocês me dão licença. Eu... Eu acho que talvez seja por ali, senhor. Ah, sim. Alfred, eles estão precisando de mais dinheiro no Salão da Frente. A senhora até precisa de uma coisa do que mim. E... Manda conta para o Max. Foi um prazer, ué. Os ricos. Tem cada uma. É por causa de tanta grana. Olha só o espelho. Ele deve ser muito vaidoso. Ótimo. Mas olha só o que viveu. Que maravilha. Valeram uma grana, senhor. É. O que foi? O que foi? Se pusermos as mãos negras, nós pegamos correção. Por que ninguém me disse nada? Quem pegou o caso? E corte-se. Oh, meu Deus. Vamos, vamos embora. Muito bem, peço.